Outra categoria em campanha salarial é a dos metalúrgicos do ABC. Os trabalhadores já conquistaram 8% de aumento salarial em 113 empresas da região, mas continuam mobilizados e a ordem é parar a produção nas fábricas que não atenderem as reivindicações. Amanhã, a paralisação é na Serra Búquer do Brasil, em São Bernardo do Campo. A proposta foi de aumento de 5,39%. Em Brasília, os servidores dos Correios realizaram um ato na manhã de hoje em frente ao prédio sede da empresa. A paralisação já atinge 21 estados e o Distrito Federal. Com faixas, apitos e um carro de som, os funcionários dos Correios tentaram chamar a atenção da direção da empresa para a pauta de reivindicações. Em greve há seis dias, representantes de diversos estados vieram à Brasília para participar do ato. Reginaldo veio da Bahia e garante que a categoria está mobilizada. Nós sabemos que nós só vamos ter vitória se houver unidade de nós, trabalhadores, de todos os estados. Por isso que nós da Bahia, junto com todo o Brasil, estamos somando, chamando a unidade. Porque sem unidade, não teremos vitória na nossa campanha salarial. Os manifestantes cobram reajuste de 43,7% no salário, 200 reais de aumento linear, fim da terceirização e melhores condições de trabalho para a categoria. Em audiência de conciliação entre os dirigentes dos Correios e a Federação Nacional dos Trabalhadores, em empresas de Correios, telégrafos e similares, a Fintect não houve acordo. Uma nova audiência foi marcada para amanhã no TST. A nossa expectativa é que a empresa saia dessa intransigência e venha negociar com a gente as nossas reivindicações. Nós queremos a contratação de 30 mil novos funcionários, nós queremos o fim das horas extras, fim da convocação do final de semana, que está fazendo com que o trabalhador dos Correios adoeça. Nesse sentido, nós queremos discutir essas reivindicações que são preeminentes da nossa categoria. Os químicos entregaram hoje a pauta de reivindicações para o setor patronal. Eles pedem reajuste de 12%, PLR mínima de 1.400 reais e piso salarial do mesmo valor. A redução da jornada para 40 horas semanais e licença maternidade de 180 dias também estão entre as reivindicações. Coordenada pela FETQIN, Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico da CUT, São Paulo, a campanha salarial envolve 180 mil trabalhadores. Coordenada pela FETQIN, Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico da CUT, São Paulo,